Manatal, não sei na sua cidade, mas Natal na minha cidade é comemorada sempre a foto, ó. Manatooooooool! Uh, uh, uh! 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 Cadê? Parou? Ah, meu Deus! Mas esse dia de ano fica bonito, né? Uh, uh, uh! 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 Natal aqui em Nova Friburgo é assim, gente. Nós estamos no pico da montanha, né? Não vou nem falar onde nós estamos, mas nós estamos no pico da montanha. Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Que horas tem? Alguém tem horas? Meia-noite! Meia-noite. Meia-noite, é agora, hein? Uh, uh, uh! É Natal! Não sai, não sai. É Natal! É Natal! Uh! 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 É Natal! É Natal! É Natal! É o aniversário mundial. Fogos! Vai, tá esperando o foguetório. É Natal em Nova Friburgo. Capital da moda íntima. Capital da moda íntima. Nós estamos em cima da montanha. É Natal! É Natal! É Natal! É Natal! É Natal! É Natal! Olha aí. Lá embaixo é a Rua São Roque. Lá embaixo é a Rua Presidente Raul Veiga, Presidente Vargas. Nós estamos no Alto de Olaria comemorando o Natal. Olha aí. Feliz Natal! Natal visto de cima, olha lá. Feliz Natal, tá meu amigo? Deus te abençoe, tá? Posso filmar pra você? Pode! Estou aqui com o meu sogro ao vivo no YouTube. Estamos aqui com o meu sogro, dez anos juntos. Deus te abençoe, tá? Feliz Natal pra todos! Viu? Com o Brasil todo, ao vivo. Fala aí meu filho, fala aí! Feliz Natal! Olha lá que lindo! Olha ali! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Deus abençoe! Vamos lá! Esse ano foi muito difícil de superação, né? Foi muito difícil esse ano e estamos vencendo o ano. Vamos fechando mais um ano. Mais um ano, se Deus quiser. Feliz Natal! Olha lá gente! Lá é o Cônigo, Cascatinho. Olha aí, você que já veio ao Friburgo, ó. Viste de cima. Nova Friburgo não deixa barato em comemoração do Natal, tá? Já narrei quando eu era novo, vários carnavais, vários times de futebol. Sou um jornalista que me considero renomado e conceituado. Eu me renomei. E hoje eu estou tendo o prazer de estar no topo da montanha. Olha que lindo! O lugar mais bonito do Brasil. Olha lá! Tem uma pessoa que não mede esforço para comemorar o seu Natal. Espero que na sua cidade tenha também esse carinho que Nova Friburgo hoje proporciona para o Brasil todo. Vou até botar a câmera 3D. Não quis entrar, né? Mas tá bom. As crianças estão... Olha aí! Olha lá! Muita comemoração! Gente, vamos ter fé em senhora! Vamos conhecer! Olha aí! Que lindo! 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 Feliz Natal, Feliz Natal e o próximo ano novo. Fala aí, Fernandes. Feliz Natal, Feliz Natal. Vem cá, filho. Aparece ali junto com o todo mundo. Feliz Natal. Então é Natal, o ano novo também. É muito lindo esse momento, gente. Maravilhoso. Nós estamos no topo da montanha, né? Né, Zico? O Zico já jogou no Flamengo. Brincadeira. Era o sonho dela passar o Natal com você, tá? Meu pai, dá um marido. E o marido, claro que você vai dar um beijo. Nunca, só se cobrar, né? Mas olha só, o Natal maravilhoso aqui. Junto com a nossa família. O dinheiro não compra, né? Não compra. Não compra. Vamos junto e vamos guardar isso pra sempre. Vamos junto. Olha lá. Lá já é no centro de Friburgo. Lá já é no Cônigo. Eu sei, eu sei. Ah, eu sou mais forte. Que coisa boa. Só esse piso. Deixa as fotos de quando eu era pequenininha, assim. A casa já vermelha e lembrada. Ela já era grande e agora é pequena. Isso, mais forte. Quando a gente é pequeno, tudo é enorme, né? É, depois vai vendo. Pera aí, gente. Pra terminar o nosso Natal. Dá um beijo no papai também. Nossa, na boca não. A boca virou pra mim. É, eu me deixo aqui. Dá pra vir no rosto. E ela tá com a mão com a vovó. Então vamos lá. Vamos cantar. Então é Natal. Natal, Natal. No ano novo também. No ano novo. Aê. Dá tchau, pessoal do YouTube. Fala assim. Ei, Natal. Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Deixa eu filmar você agora. Dá tchau, pessoal. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Vamos descer? Tchau, Brasil. Nós vamos descer? Até ano que vem, se Deus quiser. Amém. Lá em cima, gente. Olha lá em cima, gente. Vamos, vamos. Olha esse cabeçalão. Aaaaaaah! Uh, uh, uh!